E aí pessoal, ligado no canal Custelinha Gamer aqui, quem falou é o Custelinha e seja muito bem-vindo ao canal, se você for novo por aqui já se inscreva aí manos, estamos indo a meta aí de 2 mil inscritos, então por favor se inscreva, compartilhe o conteúdo aí que ajuda muito no desenvolvimento do canal e no engajamento do vídeo também né. Então hoje estamos aqui com Resident Evil 4 né manos, o remake aí do Resident Evil 4 e aqui manos, nas configurações do meu PC vocês podem ver aí eu tô com AMD Apex 6300, tô com 8GB de RAM, placa de vídeo aí Radeon RX 580 de 2048 Steam Processors e ali é uma placa de vídeo de 8GB né manos. Eu botei aqui manos, nas configurações gráficas recomendado beleza, eu tentei trazer um vídeo, já tinha gravado um vídeo aqui do Resident Evil só que ficou bugadão o bagulho, então eu preferi deixar aí nas configurações recomendadas. Então não tá nem alto nem baixo aqui, tá basicamente qualidade média beleza, mas já vamos aí pra história principal, novo jogo aqui e agora sim manos, agora sim, trazendo aí a gameplay definitiva aí de Resident Evil 4, o remake né manos. Tem uma frasezinha ali que aparece ali no início do game ali que diz que o jogo ainda não está completo né, que melhorias podem vir aí de acordo com o tempo. Então pode ter bugs de texturas, algumas coisas do tipo entendeu. 30 de setembro de setembro de novembro de 98 e oito eita é um dia é um dia que o dia que eu nunca vou nunca vou esquecer vou esquecer se pera aí pera aí pera aí pera aí Vamos pular essa bagaça aqui Vamos iniciar aí Agora sim O jogo tá bonitão né manos Olha isso cara E isso que eu não tô com os gráficos no máximo tá ligado tá Qualidade média aí Qualidade média porque o vídeo tinha saído bugadão quando eu gravei Na verdade tava jogável no alto só que na hora de gravar manos ficou bugado o bagulho tá ligado Será que ele foi muito longe Tem uma aí com quase 60 fps tá ligado Vamos agachar aqui Olha isso mano O jogo tá lindão Dá pra ver pelo cabelo dele né Que a qualidade tá no médio Alguém casa Vai tá show de bola velho Se quiserem uma série aí desse Resident Evil aqui no canal manos deixa nos comentários aí manos Deixa nos comentários que era uma série desse jogo Beleza interagem aí com a gente aí que ajuda no engajamento também deixa o like aí tá ligado Foi mal chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui A W disparar a gente aí alô 'll veliente Komade Você tá vindo aqui Eu não deixou Se não tá Toma 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 Quebrou o pescoço do velho. Olha só, mano. Isso não é um bagulho que tá louco, velho. Nada bom. Olha só. Olha o rato, velho. Doideira, mano. Achou o policial que tu tava procurando. Eu necessito apoio. Na escuta. Qual é a situação? Que porra tá acontecendo? Que isso, velho. Que isso, velho. Tô vendo se o bagulho quebra, tá ligado? Que porra tá ligado? Que porra tá ligado? Eita porra. Você embala, mano. Eita porra Morre É isso, mano Tá, tô sem bala, e aí? Vocês não vão me dar bala? Porra Sério isso? Tem que sair, né? Acho que é por aqui que eu só saio Não Ah, é pra lá Ó a maconha, véi Já pegou uma maconha aí pra se curar, tá ligado? E vamos que vamos, mano O joguinho tá da hora demais, mano Tá muito bonito, hein? Achou a guriazinha Olha a textura da jaqueta do cara, véi O presidente da ABB Águia Ela deve tá no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode tá lá Entendi Eu vou ver o que eu descubro Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolta Deu ruim, hein? Eu tenho aqui, a gente se fala Viado, tô sem bala, viado E são E é Ha, clássica cena, hein? Essa cena é clássica No Play 2, se eu não me engano, é Esses acontecimentos acontecem de dia, né, mano? Eu não sei se aqui tá de dia É, tá de dia Isso aqui, tipo... É um bagulho mais sombrio, tá ligado? É um bagulho bem mais sombrio Vou ir até caminhando pra dar aquele ar de suspense, tá ligado? De terror É um bagulho mais terrorzão mesmo É o cenário assim, né, mano? Foda pra caralho o bagulho, mano Ó, chamo um barril aqui pra quebrar, ó Doze bala Já vamos recarregar aqui Aqui tem mais coisa aqui pra pegar Pólvora Isso aqui é pra salvar, mas como é uma demo, né Eu não consigo salvar, né, mano? As máquinas de escrever é pra salvar a partida Acho que é só os barril que tão pintados em amarelo Que dá pra quebrar, tá ligado? Tô escutando um espaço por aqui Vou entrar nessa casinha aqui Muito louca Ó, munição Caralho, mal dá pra enxergar o bagulho aqui dentro, mano Recomendo que aumentem o brilho do seu jogo aí Pra enxergar um pouquinho mais Mas assim fica da hora Porque fica mais sombrio, tá ligado? Aí vai de cada um aí Eita, pôr Será que é só isso? Deixa eu me curar aqui, né Que eu tô quase morrendo Pra que que serve a pólvora, eu não me lembro Use pra criar várias munições Ah, entendi Eita, pôrra Cadê a minha lanterna? Como é que eu uso a lanterna? Como é que eu uso a porra da lanterna, mano? Eu acho que eu vou ter que aumentar o brilho dessa bagaça aqui Se não Vai ficar foda Deixa eu ver Será que é em exibição? Modo HDR Ah, mano, mas nem aumentando o brilho O bagulho Não sei até agora No que que eu No que que eu pisei ali, mano Ative e desative O ponto central da tela Ó, o REC 709, se eu não me engano É do Playstation 2, tá ligado? Deixa eu botar aqui os vídeos em O HD Que aquela hora Travou tudo, né, mano Cara Não tem como enxergar nada Aqui no chão, cara Eu vou sair Pisando nas armadilhas Cadê a porra da lanterna? Cadê a porra da lanterna? Ele tocou fora a lanterna, será? Caralho Filho da puta Tô porcar de arma Ah Tá, beleza Mais umas muniçãozinha Da hora Toquei fora Toquei fora o bagulho, mano Caralho Tava vindo pra cá, né Eu acho que isso aqui deve ser bug de textura, mano Não é normal ser assim o game Olha só, cara Não dá pra enxergar merda nenhuma Tinha enxergar no fundo Não dá pra enxergar Algumaz É Caralho! Os zambis doidão, hein? E agora, o que a gente faz? E agora, o que a gente faz? Onde você está? É muito zumbi aqui mano, eu vou dar um jeito de não chamar atenção, tá ligado? Se não, eu estou fodido. Peguei mais uma maconha aqui. Caralho! Preciso de uma chave para abrir essa bagaça. Dá para abrir essa porta? Não. Faz mais barulho, olho do cu. Se bem que eu acho que esses zambis são todos surdos. Onde você está? Onde está? Onde está? Onde está? Sai porra mano! Que porra! Batei um e já vem 30. Eu vou correr daqui! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Caralho, cena forte, hein? Caralho, cena forte, hein? Apex 6300, né? Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se gostou. Se não gostou, deixa o dislike. O importante é interagir com o video, beleza? Até a próxima. Fiquem com Deus e falou!